Dum, 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 dum Bari dum, dum Bari dum Bari dum Raiou a alvorada O sol brilhante surgiu Doirando vales e serras E as terras destes baixos Das pedras brotaram flores No meio dos chapados Erguem-se em primores Edificadas as gerações Cruzou mil horizontes Teu nome em Guarani Teus filhos batalham fortes Salve, salve, ó Guanambi És berço de um povo forte Gigante e varonil Valente e decidido Que luta sem ser ocil Teus filhos têm muitos credos Que elevam num solo amor São é luz de uma corrente Unindo forças de paz e amor Cruzou mil horizontes Teu nome em Guarani Teus filhos batalham fortes Salve, salve, ó Guanambi As lutas que aqui travaram Deixarão de saldo a glória Trabalho e muito afinco Forjarão tua própria história Do solo quente e fértil Jorrarão riquezas mil Teus ricos cabulhos brancos Teus ricos cabulhos brancos Terão divisas para o Brasil Cruzou mil horizontes Teu nome em Guarani Teus filhos batalham fortes Salve, salve, ó Guanambi Teus filhos batalham fortes Beija-flor Salve, salve, ó Guanambi Salve, salve, ó Guanambi